O Edson Funk Qualidade a mil por hora Vem pro rasante Nós vai mais adiante Cordão de ouro branco Na vibe eu tentando Pode vir mulher Eu vou patrocinar Escolhe o que tu quer Pra poder impressionar É a mulher do chefe Bonita e respeitada Madame das baladas Inveja a ser calcada Traz o melhor que tem pra noite Hoje eu quero curção Tipo um shake no bagulho Os mais mais doce tentação Traz o melhor que tem pra noite Hoje eu quero curção Tipo um shake no bagulho Os mais mais doce tentação Tipo tipo shake Tipo tipo shake no bagulho Vem pro rasante Nós vai mais adiante Cordão de ouro branco Na vibe eu tentando Pode vir mulher Eu vou patrocinar Escolhe o que tu quer Pra poder impressionar É a mulher do chefe Bonita e respeitada Madame das baladas Emveja a ser calcada Traz o melhor que tem pra noite Hoje eu quero curção Tipo um shake no bagulho Os mais mais doce tentação Traz o melhor que tem pra noite Hoje eu quero curção Tipo um shake no bagulho Os mais mais doce tentação Tipo tipo shake Tipo um shake no bagulho 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 Tipo um shake no bagulho